Estou de volta aqui só para lembrar de vocês que hoje tem E3, a partir das 4h30, começando com a EA e terminando o dia com a Gertesda. Teremos Battlefield 1, FIFA 17, Battlefield 1, Titanfall 2, E3, Battlefield 1, Battlefield 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.